Fala moçada, vamos assistir o jogo aqui que rolou entre a equipe brasileira da FURIA contra o Astralis No jogo que devalia a passagem de grupos na ECS Esse foi o segundo mapa, o mapa da Mirage Astralis já tinha vencido o primeiro na Inferno E a FURIA precisava voltar com tudo no jogo, hein Então vamos assistir isso aqui, vamos ver o que teve de legal Vamos desligar o unho dos caras aqui se precisar Vamos ver como é que foi esse jogo, porque eu não peguei esse jogo ao vivo Então vai ser a primeira vez que estou assistindo com vocês Ó, o pessoal do CT avançou rampa e o Cacerato conseguiu fugir bem, hein Conseguiu fugir bem Já o pistol aqui parece ser meio que um split A No time da FURIA Estão indo para cima Tem um tapete também entrando Já saíram duas kills, morreu o cara do Da janela ou dá para CT até o momento Vinizão escondeu na areia, deixando a galera jogar Boa, muito boa a movimentação do Vini ali sobrevivendo Só pegando informação e agora veio para cima Tem gente para dar o trade? Tem, vamos Cacerato Aê, Cacerato, espera aí que eu vou começar já agora, hein Pinou para caralho Bom, ficou 3x3 ainda, lógico, entregamos lá Isso, Yuri pegou a janela agora Pegou o Gleivão Ó, o pistol da FURIA, aquela bagunça generalizada Esse quadro está no B agora Eles estão espetando o B Engraçado é que o Zipex não virou lá ainda Ó lá, descobriu agora que está aqui Ai, deu mel, tranquilo Uma bagunça generalizada Mas a FURIA bagunçou, fatiou e passou Ó lá, o primeiro kill do Arte aqui no caminho de rato Rolou essa kill do Vini aqui também no ar Isso aqui foi legal pelo seguinte, cara Como o Cacerato estava colocando granadas lá no ar Na caverna e viram ele O Vini meio que passou despercebido, cara Que eu acho que talvez a FURIA tenha pensado Que era só um jogando granadas e o resto para o meio Ah, Astralis Ele conseguiu entrar no tapete meio que de boa também Isso foi bem bom para eles Vamos ver onde eco, hein Esse round aqui, vixi, será que vai me beijar? Será que vai perder o round eco? O forçado? Não é fácil esse round não, hein Várias HES aí na galera da Astralis, ó Já estão vindo Device já tagueou já o Yuri para ele ficar ligeiro Não é um round fácil, hein Vamos ver como é que a FURIA vai... Ih, quase deu até cá, rapaz do céu Mas não pode ser Beleza, pezinho, janela, portoro Ih, fez barulho Tá bom Não tem problema não Não tem problema mostrar que tá aqui E olha, tá tudo espalhado por enquanto a FURIA Um janela, um embaixo do caminho de rato Ou em cima da placa do L, não sei Um meio Tem um janela, dois meios, um base terror e um tapete por enquanto Ah, mas não... Tem que desligar o vindo do garoto Pelo amor de Deus, cara De costas pra janela numa situação dessa Moscou, Moscou, não tem o que falar Moscou, Moscou... Ih, tomou também Splitzinho arrolando solto Bagunçou a FURIA de novo, hein Janela de Krieg subindo de início Chegou a pegar um cara de costas Mesmo tendo atirado lá já Bom, mais uma vez Domino meio da FURIA Algumas ganhadas jogadas Zipex de scout Nossa, tranquilo Vamos pro primeiro armado Que é o que interessa Vai ser sinal de eco Seco assim Só a MBR que consegue perder mais ninguém Com a MBR a gente presta um pouco mais de atenção Pra ver quem foi que a gente tem que desligar o Windows Fora isso, tranquilo Normalmente sou eu Olha lá Pulou no Hélio Magisk E aqui a FURIA tá fazendo dois meios Que é o Art e o Cacerato E três caras executando no ar Só que é fake, hein Jogaram bastante coisa E o meio abriu Então tentaram chamar atenção com essas Granadas no ar Pro meio abrir na mira E já deu uma troca de kill ali Só que aí o device devolveu o retorno E aí a FURIA tá indo pro B agora Então não teve tanto sucesso no meio Quanto eles queriam Mas eles vão acelerar nesse B Essa Smoke ganha bastante tempo pra ele É justamente o que o narrador aqui tá falando Então Justamente por enrolar Tem mais gente pra ajudar ele agora Bom, bom Double pick Do Vini e do Yuri Quase que deu time ali ainda, hein Boa 2x2 Agora ficou even, hein Empatado Olha o HP dos caras Igualzinho, filho E aí Ficou na posição do coldzeiro, Yuri, hein Ficou no coldzeiro, meu amigo Ah Ah, não viu, não viu, não viu lá em cima Não viu Não viu Nossa, rapaz do céu Meu Deus Meu Deus Cadê os caras? Achou Ah, e agora complicou pro Ivo, hein Não, ele vai ganhar Ele vai ganhar, confia Boa Boa Puta Vini daquele guizinha deles, mano Aí jogou o Ivo, hein Aí jogou o Ivo, hein Clutch, meu amigo Clutch God, mano Estratégia dos caras ali Começou com Fake entrada A pra dois abrir meio E voltaram pro B Lá no B O que foi legal ali do B, cara Assim que eles tomaram aquela Smoke de pressão Eles sabiam que era difícil ir lá E brigar com aquele cara do Forest Ali na de trás Daquela mureta Então eles esperaram um pouquinho Ficaram vendo se alguém aparecer no mercado Pra eles darem um pick ali E depois deram um double pick no L Conseguiram pegar aquela aqui no L Sem morrer ninguém E aí abriu o round fazendo isso daí Então aquela calma que eles tiveram Ali embaixo da rua ali Foi o que, na minha opinião Deu a chance de ganhar esse round ali Do Clutch Vamos lá Próximo round, hein Domínio meio agora Com Smoke de janela Quatro jogadores da Fura aqui Pelo meio Um pelo B Tomou um tag Vai ter que voltar E o cara vai avançar por cima dele, hein Alguém tem que assumir aqui a parada Onde será que é essa Smoke? Onde será que é essa Smoke também? Eita, tem coisa nova aí, hein Olha lá Smoke no B, fake Smoke no B, fake Vai vendo Meio do Bombe Uma outra lá atrás Parece que é Rush B O Art causando Conseguiu entrar na Smoke Hum, só que aí tomou do AW Imagino eu que os caras iam pangar pra ele depois, hein Exatamente O Cassiato acabou de jogar uma Flash pra ele Ele ia entrar aqui E dar uma bagunçada no round Só que não funcionou Então tentou chamar atenção lá do outro lado do mapa Mas era um fakezinho barato Mas trocou de kill Então um 4x3 agora Vantagem boa do Astralis no momento Bom, o round tá difícil agora pra Fura, viu Vai ter que precisar de uma abertura de alguém aqui, mano Tipo essa do Vina Ai, Vinão Primeira vez que eu vejo falhar sua Krieg, hein, Vinão Puta vida, mano A Krieg dele é venenosa, velho 4x2 Agora é importante que os caras tentarem tirar umas armas Sendo bem sincero, velho Tipo, tentar ganhar o round, claro Mas conseguir matar os adversários seria ótimo já Não conseguiram matar ninguém Vamos lá, Astralis fez o primeiro, hein Olha lá, agora foi Smoke, top meio aqui da Fúria Tem o Vini marcando o ar Vamos jogar a Gaia e janela, eu acho, hein Pulou, passou pulando Uma Gaia na janela Duas Gaia na janela Ih, se tive... Ai, já era pra ser matada, hein É porque teve a Gaia que não chegou tanto, ó Essa Gaia não caiu tanto no fundo, ó Ela não quicou Tá vendo, ó Essa aqui, ó Foi muito boa Mas teve algumas aqui que deu uma bugada, tá vendo Essa aqui foi muito boa Então deram 70 de dano na Gaia O Vinão já tá aplicando aqui o marote na caverna Quase que se viram O time já tá entrando na ligação Um pouco de briga com o cara do L O Vini tá vendo se acha alguma coisa Achou Hum, mas o Magic foi ligeiro também Aí, Vini, agora ganhou a briga, hein Só que o Dupy já tá com o tapete pra ele E ninguém sabe disso Hum Ai, não tinha como saber que ele tava aqui Sendo bem sincero Não vou nem desligar o Windows dele Não tinha como saber E o Abel morreu na ligação Pra quem? Pro cara da... Do L? Vamos ver aqui Ah, o Magic matou o Arch na ligação Aí depois morreu pro Vini Quarto contra três Difícil round ainda Eles tem bastante Flash aqui Mas tá difícil de usar Flash um pro outro Porque eles não sabem onde estão todos os jogadores das Tralys Então Também não querem entregar o posicionamento deles A fazer Flash Aí, esse aqui Boa Matou um ainda Sobreviveu um pouquinho Vai, banca pra ele, banca pra ele Não Essa banca tinha que ser lá na frente do Bomb pra ele, meu mano Não Aí faltou o Team Play Mas veio o HE dos... Ó, ele tinha que jogar essa Flash reto lá, ó Banca aí pro CV não Plau Já picava o Vini com tudo, ó Só pecando os caras, ó Tá vendo aqui? Tudo bem que ele morreu na HE, né Não tinha como contar com isso Só que a HE estourou ele agora Mas a ideia é ser boa, hein Teria sido ótimo Essa bang No banho pra ele Mas difícil a jogada, difícil Não vou nem desligar o window dos caras Difícil essa Vem essas Top meio Põe os caras de Mac 10 abrindo meio, pai Pode parar com tudo O CS já era, mano Pô, vocês me mandam numa missão de abrir meio de Mac 10 Trocar tiro com janela, véi Eu pergunto se o cara é louco, mano Vamos falar a verdade agora Os caras mandam Mac 10 trocar tiro com a janela, véi Que isso, pai Se o cara passar um bagulho desse pra mim lá na Gamers Club Eu mando ele tomar, não Tomar uma água, tranquilo, mano Tá louco, véi Pensa duas vezes Mac 10 abre meio Trocar bala com janela, véi Olha isso, véi Tá bom pra vocês ou não? Double kill de Mac 10 Porra, vocês tão de brincadeira comigo, pai Até o Caster falou, mano O Mac 10 abrindo no meio Eu não acho que o Astralis tava esperando isso Agora acontece o seguinte Que o Magistre tá preocupado Que aquele cara tenha dado um pé-janela Então ele tá meio que criando um espaço ali E o Abel meio que conseguiu passar Sem ninguém ver Ai Nossa senhora Esse spray de Krieg, rapaz Quem não treinou a Krieg Erra isso aí, véi Vou te falar a verdade Quem não treinou a Kriegzinha Olha o Vini Agora a perícia do Vini, hein Não tá dando bote Só que aí o Dupi percebeu Que o cara O tapete tava jogando certinho Não tava dando bote E abusou do outro Putz, esse round foi bonito, mano Esse round foi bonito, mano Presta atenção Olha a calma agora do Yuri, hein Oi 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 Ô, bonitão Beleza Pô, 3, 6, 3 Vou até voltar a dar um replay aqui Porque Opa, beleza Tranquilinho Como é que tá aí Tranquilo 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 Caralho Essa foi tensa, hein Mano Puts Jogou smoke na cara dele ainda, mano Putz vida Perfeição esse round, hein Galera Foi bonito esse round, hein Foi bonito esse, hein Pra mim é o round mais bonito do jogo até agora Round mais bonito do jogo até agora Dupi ficou pistola, deu pra ver mesmo Ficou pistola Belo round Você teria atirado no Yuri da Dupi ali? Cara, eu tava comentando É difícil você ser sanguefito 3 vezes no strafe do cara, velho E outro detalhe é o seguinte também Pra dar o strafe que o Yuri tava dando Ele praticamente não viu o CT, velho Ele tem meio que imaginar onde o CT tá Porque se ele ficar vendo o CT O strafe é muito longo O cara atira, entendeu O cara consegue matar Então ele deu Ele acertou certinho O cara tava meio que na noção E deu 3 vezes seguido o mesmo strafe, cara Então, tipo Foi fora pra caralho a jogada do Yuri Seria legal se tivesse mostrado na tela dele aqui os strafes Foi bem legal Mas eu mataria, é claro, né, galera Tem que confiar no verdadeiro Mas pro bem do Yuri Quem tava ali era o Dupi Olha lá Vamos ver Passou aí esse Agora a jogada do device foi boa, hein, mano Ó, fez o pulo no L Até vou ver como é que ele fez o pulo aqui Veio Pulou Pulou Pô, liso, hein Liso, igual a bundinha de vovó, mano Liso Lisinho Ah, vou até pôr de novo aqui no replay Ah Pulou Lisinho, filho Igual a bundinha de vovó Tranquilo Aí depois, ó Foi só pegar o artão aqui Aprontando Vamos lá, hein Agora ficou difícil 4x5 agora 4x5 exatamente Mandaram dois caras no rato Pra dar uma procurada Vai rolar o pezinho janela Hum Tem muita coisa pro Yuri lá Olhar Acabou sendo pego de lado Agora complicou, hein Ah, foi Isso aqui já foi Isso aqui tem problema 6x3 O artão tomou na smoke de novo Spamado Acho que a tática aqui da furia Foi mais ou menos jogar as smokes no meio E fazer um contato no ar agora Deixando o art escondido lá no meio da smoke Vamos ver o que vai rolar Ficou difícil, né Não conseguiu surpreender ninguém Vai ser eco agora da furia Agora tem uma armada Vamos ver 5x5 e rápido Os caras do astral Foram bater meio Esse round E olha só A cauda a furia foi boa Não sei se a furia antecipou Essa batida a meio ou não Pode ser coincidência Pode ser alguma leitura Não dá pra gente saber Só assistindo Mas jogaram algumas smokes no meio O Cacerato percebeu Que os caras ruxaram E já reagiram Ih, já ruxaram no meio Vamos entrar nesse A então Aí agora a questão aqui é a seguinte, cara Esse momento do round É um momento meio crítico Porque eles tem que fazer a passagem Para o boi para plantar ainda, né Tem que jogar algumas granadas boas Para poder passar Vamos ver o que vem Uma smoke no tapete Para dar uma Ganhar um pouco de espaço Para ele poder sair Eles esperaram um pouco As granadas vinha Aí, tem que vir umas smokes Para poder passar, meu Aí, jogaram smoke Ligação CT, cara Boa Aí, olha que bonito A jogada dos caras Viu? Agora foi bonito, não foi? Então, ó Os caras perceberam que acharam o gap Só que eles perceberam também Que se eles continuassem andando aqui Eles morreriam Então eles esperaram A smoke ligação cair Para depois jogar E além disso O Vini lá no tapete Se não estiver enganado Jogou na frente do tapete também Para ele saber que estava exposto, ó Olha a calma dos caras Tá vendo, ó Vai vir a smoke ligação daqui a pouco Já saiu do Vini lá no tapete Nem foi o Vini que jogou Foi outra pessoa, por sinal Mas, ó Caiu uma aqui agora Foi o Able que jogou E aí conseguiram fazer a passagem pelo menos E aí deu bom, ó Puta, round bonito também Round muito bonito também Bom, 25 rolando Veio a tentativa aqui de boost de janela Agora, surpreendido Magia que estava marcando Agora eu estou na dúvida Se eles erraram essa smoke, hein, velho Posso estar enganado agora aqui, velho Mas presta atenção Alá, por isso que a tática não deu certo Meus mano Essa aqui era o melhor momento Eu vou descobrir quem é, hein Para dar nome Eu gosto de dar nome para os erros Ó, quem que smokeou essa rara janela aí Vamos descobrir agora, hein Número 7 7 Vinão, Vinoso Vinão, Vinoso Meu amigo Na base terror Peguei no pulo, hein, Vinão Olha a smoke do desgraçado Janela Olha lá Top 5 do mundo Jogando uma smoke dessa Vai te catar, rapaz E aí, como é que vai dar o pé de janela agora Olha os caras aí Errou a smoke de janela, irmão Paciência, paciência Mano essa flecha aí, vambora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai ser smoke mesmo Aí ia ficar foda, mano E aí, quem que toma no cu O entry fragger Que é o Archer, ó Subiu a janela aí agora Olha o que aconteceu com ele Ô, Vinão Se eu soubesse Só tinha te dado um croque ontem Lá no hotel, hein, mano Porque eu não tinha visto esse jogo antes, mano Puta vida, mano Mas tá bom, vamos ver Olha lá a posiçãozinha aqui Do device na saca Subiu O Gleif pegou O Gleif pegou dois Aí, fodeu Aí, só um milagrezão agora do Vinny, hein Foi Não deu Tá bom Gare janela Tá com o cheirinho de gare janela, viu Eco com a gare janela Ah, então toma essa Pai, devolve nele, devolve nele Caiu o rato Guerra de granadas Só passar, irmão Isso aqui só Plantou ainda Como é que ele plantou essa bomba, cara Olha lá, olha lá Você tá zoando Planta essa porra Oh Deu oi pro cara ainda Isso, isso, isso Ainda deu meia ozeta ainda Nesses brigos Ele fica ligeiro Puxou até que o Teco Device, hein, mano Aí, caralho Puxou até que o Teco Apelou, hein, mano Puxou até que o Teco Apelou pra caralho Beleza, os caras tão brigando no meio C4 ficou do para base ainda Olha, esse round de assistir Esse round de assistir Olha o azar que o Yuri vai dar A galera vem no meio Verifica tudo E o Yuri escondeu na smoke Olha os sprays que o Magis Que deu nele agora aqui Só pra ele ficar esperto O Magis tava na janela Falou, quer saber, meu amigo Vou sentar o chumbo aqui Nessa, nessa smoke Só pra dar uma verificada E verificou mesmo Capturou o Yuri na smoke Ai, ai foi humilhadinho Os appendix, hein, mano Ai o Eba mandou, hein Mandou uma HE Entrou atirando Já passou um outro cara Lá pro lado do Moody Lá pra direita Olha lá Ou não, caça-rato 3x3 A Arte pegou mais um Boa Deu nóis 8x7 fura, irmãos Belo Ralf, hein Belo Ralf da molecada Começou 5x0 As Thales deu uma reagida boa Mas eles acharam mais 3 rounds ainda 8x7 Pistol aqui da fura Tá sendo um 2x12 no momento 2x1 no A 2x1 no B 1x1 no meio Buscando informação Ó, os CTs jogaram uma smoke No meio do Bomb aqui, ó Pra dar uma proteção pro Yuri Uh, que delícia, hein Olha que delícia A bala do Able Só atirando na smoke Que jogada Ai, ai, ó Ai já foi o primeiro Windows Mas beleza Vacilou, Yuri Mas tá bom Calma que tem pior Sempre dá pra fazer pior Fica tranquilo Fica tranquilo que eu faço a sua, Yuri Isso Deixa comigo, Yurão É, tamo junto, meu parceiro Isso E o Pantane Ih, ai Uh, rapaz do céu Mas tá bom Vamos ver Vamos que dá Vamos que dá Acontece, mano Quem nunca fez uma dessas Que atira a primeira pedra Olha lá Jogou a smoke O Able Mas agora eu tô num Peraí agora Quem tinha que smoke Tanto no começo do round, velho Uma smoke no Vini E uma smoke no Yuri Vamos ver as granadas Que vem aqui primeiro Ó, o CT É jogar smoke Base CT E jungle Eu acho A primeira smoke É jogada pelo Able Ah, e a do defuso É pelo Vini Aí, ó As granadas fazendo a diferença Hein, galera Então tinha mais um kit ainda Hein, dois caras com kit Ó Tem que parabenizar os caras Aí Dois caras com kit Valeu o round Essas granadas aí Smoke do Able a primeira Depois smoke do Vini Pro Able defusar Teamplay monstro Bom, vamos lá Vamos ver aqui agora, hein 9-7 Astralis comprou tudo que dava Meu amigo Dropou a capa pros caras E dropou Galil pra outros Rolando uma briga feia Ali no meio Pau quebrando E o device vai explorando Ai, pegou o Able Pegou o Able Querendo fazer uma jogadinha Na frente da default De De coach Pior que o Able Meio que desposicionou, né Ele tava ali Confiante, agachadinho Aí ele foi subir Deu uma perdida na mira Tá, complicado nesse round agora, hein E aí Boa, H.E. no Bomb Boa, H.E. aqui Pra dar uma atrapalhada Nos caras Olha, H.E. Olha o smoke do Artão Ó, a ideia foi legal, cara Deu uma causada Nos caras, né Ele acabou não acertando Esse pulo pro sanduíche Eu acho, né Ele bateu na quina Do sanduíche Mas foi boa tentativa Deu uma bagunçada Ai, meu Deus do céu Que round, olha Olha a putaria Generalizada, meu mano Atira Atira, Vinoso Ai Ai, 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 ai Ai Não pegando Nossa, ai não deu nada certo Ficou um cara com sete Um cara com quatro Um cara com trinta e cinco E aí, devolve o forçado ou não? Putz, os caras ganharem essa forçada aqui, agora eu vou tirar o chapéu E eu não assisti esse jogo, pode ser que os caras ganhem mesmo Vamos ver Agora eu quero ver, como é que vai fazer pra ganhar esse canal de CT Os caras não tem uma granada pra jogar Uma flecha só e uma HE Tem que ser na bala Split B do Astralis Hum, aí já foi, hein Já foi, já foi, já foi Só um milagre agora Beleza, não deu pra ganhar o eco, hein Então chegou na frente a Astralis Mais um eco agora, dessa vez, hein Vamos assistir desde o começo Os caras abusaram do tapete em dupla, fizeram respawn E aqui vai uma curiosidade pra vocês, meus amigos Se você for o cara que marca tapete de TR No seu time, no seu mix E você tiver parado na base TR pra jogar alguma granada Meio pros caras, pode ser uma smoke top meio Uma smoke janela, você sempre chega atrasado No tapete, e é isso que vocês estão tendo Capitalizar aqui Eles vão correndo que nem doido aqui Pra justamente ver se alguém vem atrasado depois Depois de ter feito alguma granada lá, entendeu? Então se você for o TR, vem esperto Porque os caras já podem estar aí dentro E é difícil saber esses ângulos A vantagem normalmente é bastante do CT E se você for o CT, você pode tentar fazer esses avanços Justamente pra ganhar essa posição avançada aqui Ó lá Saiu bem vivo ainda do Zipnix, porque normalmente o cara morre Beleza, nisso a galera vai Juntando pro B Acho que o Art já taguiou o cara no L O Vini matou Ô louco Pera aí, quem que fez essa smoke janela? Ó, os caras fizeram uma smoke janela Mas meio errada, ó Jogaram uma smoke janela meio errada O Vini foi nela, usou a fresta do lado esquerdo E vai matar o cara do meio Pela fresta da janela De USP, meu amigo Não houve não Na fresta da smoke janela Jogada errada Hum, pegaram o Ivo de novo Hum, pegaram o Art também Deu uma complicada 10x9, o Astralis virou, hein Que que o Astralis tá fazendo aqui, ó O Astralis jogou Uma smoke top meio O Glaive foi lá dar uma enchida de saco Jogando umas granadas meio E botou dois companheiros dele no rato Tem dois caras aí no rato no walk Já os malucos aqui estão indo fazer uma entrada A Device, Glaive e Pnix vão fazer uma execução A E tem dois caras no rato no walk Então qual que é a ideia dessa estratégia aqui, galera? Já respondi na doação, tá? A ideia dessa estratégia Primeiro foi mostrar um pouco de presença no meio Justamente pra deixar essa pulga atrás da orelha aí Que pode ter alguém meio ou não Dar um pouco de briga ali na região da caixa do top meio Depois agora a ideia da estratégia aqui do Astralis é Causar A o suficiente pra convencer que é uma entrada A acontecendo Só que tem um double flunk rolando, né? Duas pessoas indo pelas costas pelo caminho de rato Os caras tão lá, ó Cada segundo que passa aqui eles tão progredindo no rato e vindo pra Entrar no ar também, ó Então eles tão aqui testando, beitando Só que o Vinão, ó Jogou bem contra o rato, ó O Vinny tá lá na janela marcando só a ligação pros caras Então, eles anularam Então o que aconteceu aqui? Por que a FURA defendeu bem essa estratégia? O Art fez uma jogada também que foi muito boa Vale a pena mostrar pra vocês, ó O que que o Art faz, ó O Art tá na ligação, mira no meio Lá no meio, lá no L ele tava, na verdade Aí conforme ele vai virando aqui Pra ligação Começa a entrada Olha a reação do Art agora, ó Não sei se vai mostrar Mas ele tá prestes a ficar atrás das smokes Então o que que ele vai fazer? Ele vai jogar uma smoke na frente da smoke dos caras Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Ó, tá vendo essa smoke aqui, ó Essa smoke aqui não foi do TX, foi do CT Só até taquei a marquinha, ó Então ele pegou uma smoke com o botão direito E jogou na frente Então tem uma dos TX aqui do lado caindo daqui a pouco Tem uma cabecinha caindo E ele jogou uma na frente Então ele conseguiu, ó Ganhar essa passagem pra ele jogar E aí com essa passagem Ele consegue dar uma cobertura pro Abel Que tá lá na frente da caverna, ó Ele acabou de baitar pro Abel agora Mesmo que ele não mate o próximo O Abel já tá ali Pegando, então Jogada boa do Vini Jogada boa do Art, principalmente Leram bem o que tava vindo Bastante gente No ar também, né Contra isso, foi bem bom Bom, vamos ver a próxima aqui do Astralis agora Agora o Astralis começou o round Dessa vez o Astralis nem jogou nada no meio Ou seja, não tá fazendo questão De jogar alguma coisa lá dentro Bom, aí veio uma entrada A, galera Só que esse tipo de entrada A aqui, ó Só pra vocês entenderem um pouco Esse daqui é uma entrada A Um pouco mais rápido que o normal Porque a galera não vai nem esperar As smokes explodirem Já tão entrando, entendeu É um negócio humilhoso Ó, as smokes tão voando Os caras já tão lá dentro Já tão entrando Antes das smokes estourarem Já tá entrando Qual que é a vantagem De uma entrada como essa? Dependendo como você estiver jogando Você pega ele Tentando reagir Como é que o cara pode fazer? O cara pode jogar Uma Uma molotov Tipo, puxar uma granada Pra jogar alguma coisa Ou se tá entrando Você tá entrando e pega ele Você tenta Dar um passo à frente, entendeu Lado negativo Desse tipo de entrada Às vezes um WP cravar Do Basset por exemplo Já mata o primeiro de graça, entendeu Porque não estourou os smokes ainda Mas é uma boa tentativa É um bom pace É um bom ritmo Então, ó Eles colocam aqui Um puta de um ritmo A flecha acaba cegando Passaram Posso estar enganado Mas o Smoque com o Basset não ficou legal não, hein Vocês derem uma olhada aqui, ó Eu acho que o Smoque com o Basset não ficou legal Erraram Vamos descobrir quem foi? Eu gosto de descobrir quem foi, mano Dupree não foi O número 3 Que é Ô, zip foda-se Vamos ver Magiz cabecinha Device fazendo Basset Gley fazendo Bagão Ô, Devão Errou, cara Não, o Device fez Flash Quem que fez aquela Smoque, então Vamos ver aqui Vamos descobrir quem foi Gosto de saber quem foi que errou Ó, a gente tem duas Smoques jogadas agora Magiz E Glaive Tem que saber quem foi Senão não tem graça Ou foi o CT que jogou ali também Pode ser Podemos chegar nessa conclusão Magiz fazendo Cabecinha E Glaive fazendo Banco Então eles estão fazendo lado direito É, não tem Smoque com o Basset não Mas, mano Foi o CT que fez, ó O número 9 Meu parceiro Able J Tá vendo ele, ó Aí, entrou Entrou nessa cara Jogou agora uma Smoque com a Able J Beleza Beleza Sérgio não é Smoque, irmão Os caras são dinamarqueses fudidos Os caras não é Smoque não Mas, ó Nesse momento do round aqui, ó O que que pega? Os CTs Estão tentando punir essa execução dos caras Como o Able J Tá jogando recuado Base CT Aqui fica a minha dica Pra você também Que joga na ligação Você que joga aqui Tá nessa situação Você deve ter visto aí Muitos caras meio que meter o louco Fazer uma flash Pular no sanduíche Tentar matar o máximo que der Às vezes fazer uma flash E passar aqui da Smoque Tentar matar os caras Então, às vezes Quando o seu parceiro Tá jogando Lá de dentro do bomb Vale a pena esse tipo de jogada Você meter o louco Mas quando Você tá fazendo Quando o seu parceiro Tá retake Como tá o Able Que agora na base CT O que você tá buscando Nesse momento É tentar matar um cara Sem morrer Matar os caras Passando na Smoque Pegar os caras plantando Não deixar eles progredirem Mais do que isso Então você tenta Dar o máximo de dano Que você puder Sem morrer, entendeu? Então, ó Yuri tá aqui preocupado Com alguém que faça uma flash Pra vir avançar na Smoque Vem dar uns pre-fire pra cá Já mata um cara Então, assim Esse cenário aqui, cara Tá muito bom pro Furi, cara Tá muito bom pra eles Rola um outro pezinho Aqui pra frente Agora vai rolar o plant No final da Smoque Praticamente Então, beleza, ó Então, olha a situação agora Agora tá um 5 contra 4 5 contra 4 E a Furi sabe Que os caras Não conseguiram avançar Pra Jungle Não conseguiram avançar Pro Cabecinha Os caras só tem Essa parte do Bomb Os Téas acabaram errando A Molotov aqui Eles tem alguns Smokes Pra jogar, ó Alguma Molotov também Nessa hora Normalmente você prioriza A Molotov Atrás da caixa do Bomb Pra tirar os caras Ali da Nilba Prioriza a sua Smoque No tapete Ou na C4 Ou na Rampa Eu acho que a mais importante Delas é a Rampa Não recomendo você jogar Primeiro a Smoque Na C4 Antes de tudo Porque daí você cria espaço Pros caras jogarem Em volta da Smoque Então Se for jogar Smoque na C4 Tem que ser depois De limpar alguns ângulos Aqui eles jogaram direto Aqui eles jogaram direto Por que eu digo isso Que essa Smoque direto Às vezes pode ser prejudicial Porque se tem um cara Na default Às vezes aqui Ele consegue se enfiar Na Smoque Por exemplo Entendeu Então às vezes Jogaram muito rápido Da cagada Não foi o caso aqui Jogaram a Smoque do tapete E jogaram a Smoque No Bomb E aí estão dando o back junto E o detalhe é que agora O Yuri Está lá na ligação Já um passo à frente Dos caras Como ele sabe Que tem muita gente Do time dele viva Para dar o backup Ele está só se dedicando Para aquela jogada marota Dos TRs De dar a volta A base terror E ir para o meio Ele está certo Tem uma galera indo lá Tem dois indo lá Por sinal Então C4 sendo defusada E já foi Aqui a fúria vacilou um pouquinho Aqui a fúria Começa a aparecer No ângulo do device E perde De muito dinheiro Aqui só De brincadeira Foi O Yuri Beleza Foi o primeiro a morrer Não tinha muito o que ver Mas esses outros dois aqui Morreram meio que à toa E aí eles perderam aqui Brincando 16 mil Cara de grana Colete e arma Colete e arma E depois tem que comprar Colete e arma de novo Então os caras Perderam quase 16k Aqui Praticamente um armado Depois da frente do jogo Mas beleza Faz parte Às vezes Não consegue pensar tão rápido Nessas coisas Faz parte Na hora do jogo ali Às vezes é foda mesmo Bom Estão bem na parada Estão bem na parada Bom Aqui nós temos o seguinte O Astralis está fazendo Um outro smoke no meio Aqui Essa jogada do Yuri é bem legal Galera Essa é uma jogada Que ele consegue usar A parte de cima Da smoke Na verdade Ele nem está usando A parte de cima Da smoke Ele só está travando O rato com a smoke Mesmo E desafiando o meio Aqui do caminho de rato E aí pode ver O caminho de rato aqui Tem que spamar na smoke Ou atravessar Então rola umas granadas O Glaive está ali na smoke Ops Tem uma bugada aqui Esperando um pouquinho E o Yuri tem que voltar O quanto antes Não vai morrer Rapaz do céu Acertou o time Do Yuri Puta vida Nasceu de novo Nasceu de novo Meu Deus do céu Beleza Voltou vivo Então agora O Astralis conseguiu pegar o meio Agora a Fúria está jogando Com dois caras no B Um cara na janela E dois caras no A O Yuri aproveitou Que esse cara jogou Essa smoke Para preencher O outro lado da janela E aí o Astralis Está fazendo um split B agora Na verdade não O que o Astralis fez aqui galera Primeiro dominar no meio Daquele jeito que vocês viram ali Com dois caras no rato Devagar e tal E aí agora Eles jogaram uma smoke Em cima da ligação CT E uma smoke na janela E eles resolveram E os cinco caras B Por que essa jogada Pode ser um pouco forte Porque querendo ou não Alguns jogadores vão achar Que tem gente em meio Seja um cara que ficou Ligação escondido Seja um cara que pegou Pé de janela na smoke Seja um cara que ficou Passou L Está dentro aqui do Moscow 5 Na região aqui do L Então todo mundo B É uma calboa aqui Porque não tem ninguém Dos CTs explorando Essa informação Não tem ninguém abusando Então eles acham que tem meio E vai ter muita força Aqui na entrada Mas o Alcacerato Já pegou o primeiro Vem mais uma flecha Aqui eu achei que ele vacilou Aqui eu achei que ele vacilou Porque quando ele se projetou Com tudo aqui pro lado Ele rolou uma briga Dois contra um nele Se esse cara não tivesse aqui E aí dá até pra entender O Alcacerato Porque faz todo sentido Se não tivesse cinco caras B Imagina que fosse só quatro Por exemplo Não tivesse esse cara aqui Esse aqui não tivesse Ele teria enfrentado Um X1 Tá vendo Então até dá pra entender A jogada dele Só que pelo fato De ter cinco pessoas no B Tá muito forte isso aqui Entendeu Então esse repiquei Que acabou ficando ruim Imagina que esse cara Tivesse no L Por exemplo Ele não teria esse ângulo Talvez não tivesse esse Se ele estivesse aqui E aí não seria verdade isso Mas só pra vocês verem Como esse Esse pique dele Assim ele não imaginou Que fosse tanta gente Vindo por cima Puta Aqui o Vidão jogou demais Aqui o Vidão jogou demais Olha aí Que beleza Olha lá Vamos ver melhor Como é que foi A jogada do Vini Então aqui ele tá tentando Pegar a direita Temos o Vini aqui Meio que revezando Cima e direita Com o Cacerato Quando ele morre Ele crava na direita Só que aí o cara Espotou ele O cara conseguiu ver A ponta da arma dele Lá de cima Conseguiu pegar de volta Matou mais um E aí pô Essa posição Segurou muito tiro Pra ele Jogou muito esse round também Jogou demais esse round Então ele usou todo O mapa Usou a proteção Desses blocos aí Pra poder fazer Essa jogada Que foi linda E ainda conseguiu fugir Bem aqui do Glaive Depois No final Jogou demais Jogou demais Vamos ver a próxima Do Astralis Se repicasse ali O Yurão tava morto Ele deu um bizu E resolveu virar Só no rato Porque se repicar aqui O ADLP tá cravado Pegar o meio Até aí desenvolver No round devagar Mais uma smoke Jogada Na ligação CT Tirando um pouco De informação Só que dessa vez Não smocaram a janela Ainda Agora vem a smoke Janela Ok O que aconteceu aqui Cara Como é que o Art matou ele Será que tem fresta Tô achando que tem fresta Na smoke Tinha uma fresta Na smoke Não é possível Na verdade A smoke Tava acabando Já Então faltou um pouco De sincronia Aqui Porque ele joga a smoke Quando ele joga a smoke A ligação CT Repara quanto tempo O Dupy vai jogar a smoke A ligação CT agora Repara quanto tempo Vai demorar A smoke A smoke tá correta Não tem fresta não Olha quanto tempo Vai demorar Para o cara jogar a janela Demorou muito Para ele acompanhar Essa smoke janela Faz muito tempo Já que ele jogou Essa smoke E o Glaive tem outra Só que ele não prestou atenção No timing Da smoke liga Errinho aí O Glaive ia smocar Aqui provavelmente E passar correndo Para o L Que ainda foi pego A smoke acabou caindo Lá ainda Puta agora Ferrou a estratégia Da Astrales Ferrou a estratégia Da Astrales Agora O Art pegou Outra ligação Vini mata um Cacerato pega outro Setapzinho cruzado Ali no B Sem dificuldade O L Não conseguiu Por pressão O Art segurou O L para eles Praticamente Então 3 e 10 Fúria Bastante qualidade Aí Ó O Fúria tá ganhando Esse Ralf Eles já tiveram Jogadas boas Contra aquela estratégia Que foi a entrada A Com dois caras Caminho de rato Eles já seguraram Uma entrada A completa Matando os caras Na smoke tal Jogando uma situação De retake Eles já jogaram Aquela situação Do 5B forte Que a gente viu o Vini Fazendo jogada individual Que na minha opinião Foi o round mais difícil De ganhar Que realmente dependeu De um round muito tenso Do Vini Podia ter ganho de outro jeito Talvez o Becker Vinha depois e ganhava Mas do jeito que foi ali Foi mérito individual dele E agora teve esse round Que foi o Art punindo Essa passagem L mal feita E o setup B cruzado bem Então tem bastante coisa No jogo dos caras Dando certo Tomou o timing agora O Artão aqui no meio Olha a bala Que o Vini deu No device agora Se liga Lembrei agora do jogo Caiu e ficou com 3 Brincadeira O Vini deu um tiro Na smoke Ele em direção A cadeira Deixou o device Com 3 Na smoke Bom Aí vem o Astrales De novo 5B de novo Praticamente Boa He do Cacerato Recuou Já matou um Vinão chegou Já na contenção Lá do L Mandaram bem de novo Tá difícil entrar nesse B Cacerato e Vini Estão rebentando esse B Mais uma jogada agora Dessa vez foi o Art que pulou Para o L Cravou Só que veio uma flash boa Repicou e tomou Então o trabalho de flash Ali das Astrales Foi bom agora Vamos ver Uma flash Duas flashes Três flashes Quatro flashes Quatro flashes Meio O device e o Glaive Gastaram quatro flashes Cada um gastou duas No meio Ficou difícil para o Art Prever quatro flashes Até escapou de algumas Mas a quarta flash Foi demais Tentou dar um pre-fire Eu vim ali Acabou não funcionando Então esse round Ficou bem difícil agora Eu tentando buscar Alguma vantagem Deu uma limpada Meio Cacerato Chegou a matar o Dupree Olha lá Matou o Dupree No rato acho Olha lá Deu uma bela Não abusada Nesse caminho de rato Mas agora o problema É que o device Sabe que ninguém Sabe que ele está aí Porque senão Ele estaria brigado Em tese Então o device Deve estar marotado Então agora Eles estão executando O cara lá Do direito completo Cacerato matou Caverna Só que ainda tem Olha Tem o cara do meio Para jogar É só que aqui Aconteceu uma coisa legal Cara Aqui O Furi Resolveu Estacar o A Como é um round Que eles tem Pouca chance De ganhar O Cacerato Resolveu Se mexer no mapa E ser um pouco Mais imprevisível E mandou bem Já matou um caverna Já matou um tapete E agora Marotadão Yuri Para ganhar mais um Então aqui foi um Uma aposta deles De que Como já tinham perdido Muita gente No começo do round Precisaria de algo Diferente depois E mandaram bem demais Complicado o jogo Está acertando tudo A Furi Acertando tudo Vamos ver o próximo Para matar o jogo Rolou umas flechas ali Para cegar esses caras Lá atrás Para eu poder picar Mas O device não ficou tão cego Na hora H Então os caras pegaram Mais uma Entre kill E agora fizeram Um setup avançado Na caverna Dá para eles ganharem Esse round ainda Não sei se vão ganhar ou não Estou postando aqui Pegou o primeiro Não botou fé Que ele ia estar ali Veio dar uma olhada No tapete Ligação está aberta Se passar Passou Está tendo que se virar Ali o Arch Pegou um Errou no segundo Mas já Na verdade Deu perna Deu perna E aí decisão boa Do Yuri De ir atrás dele Brigou bem o Yuri Na caverna E assim vai se encerrar O jogo Jogaram pra caralho Jogaram muito Não deram chance Praticamente Nenhum armado A Astrales ganhou Nem com vantagem Dois armados com vantagem Eles não ganharam Dois armados com vantagem A Astrales não ganhou Uma eles acertaram Um stack no AI O Cacerato pegou bem Já da Lupeu Os primeiros E esse daqui O Artão Jogou bem A Zola Pesada na frente Junto com o Yuri Show de bola Jogaram pra caralho Mereceram a vitória Jogaram pra caralho